Olá galera do canal Queco Orquídeas, como vocês estão, tudo bem? Um abraço para todos. É uma ótima semana de paz, de saúde, prosperidade, felicidade no cultivo das nossas orquídeas. Gente, estou mostrando aqui a cateleia metistoglossa, uma caneluda bifoliada. É uma planta que eu digo que é baiana também porque é encontrada aqui na Bahia. E é uma planta que eu gosto muito de cultivar, é uma planta especial. E para minha surpresa, essa planta aqui foi de 2019, era essa parte aqui. E hoje está essa parte bem desenvolvida e já mostrando a sua floração. Em muitos estados, a metistoglossa começou a florir, muitos canais já tem mostrado plantas já florescendo há um bom tempo. Mas aqui, a primeira floração dela é agora no mês de setembro. Só que eu tenho uma planta que é metistoglossa, que ela só floresce no mês de novembro, é que ela floresce. Veja a floração dessa planta, muito especial, perfumadíssima. É uma metistoglossa tipo nativa, muito bonita, linda demais, perfumada. É uma planta atraente e o cultivo, olha o enraizamento dessa planta, olha as raízes. Eu sempre digo que as raízes vêm em busca de umidade, raiz imensa. Eu gosto muito de arrumar a casa, enfeitar a casa, botar a planta dentro de casa. Mas, infelizmente, com essa quantidade de raízes, não tem como eu quebrar minhas raízes para colocar na sala ou qualquer parte da minha casa. Então, eu deixo mais pendurada na varanda e também aqui no orquidário. Perfume muito bom, muito bom. Gente, a forma que eu cultivo essa planta aqui, vocês podem observar, ela está na pedra brita. Ela está plantada só na pedra brita. É uma planta epífita, ela pode ser cultivada em cachepô, pode ser cultivada em vaso de barro, em vaso plástico, só na madeira. Ela vai super bem porque é uma planta rústica. Não cultive a metistoglossa em chip de coco, em casca de pino, em esfagno, porque ela não vai gostar. Porque é uma planta rústica, encontrada na natureza, em alguns itapicurus, aves nativas daqui das nossas matas. Ela fica até praticamente a só pleno, porque o tapicuru tem poucas galhas, muito alto. E quando ela consegue fixar no meio do tapicuru, ela pega praticamente o sol uma boa parte do dia. Então, é uma planta rústica. Por isso que eu gosto de cultivar as ametistoglossa. Como eu disse, o cultivo é fácil, ela fica no zumbi de 70%, na parte mais alta. Inclusive, tem uma aqui, Márcio, uma aqui, essa aqui. Essa eu coloquei aqui na frente da orquidade, tão grande que é essa planta. De tão grande, que está tomando muito espaço. E eu coloquei ela aqui na frente do orquidade. Então, um conselho, olha para cá, que eu quero dar para vocês. Se você tem espaço pequeno, tem espaço em apartamento, lugar pequeno, eu não aconselho cultivar ametistoglossa. Por quê? O que é pequeno, como isso aqui, uma hora vai crescer, crescer e chegar a um patamar grande. E é uma planta que toma bastante espaço dentro do seu orquidário. Olha o que eu coloquei aqui fora. Veja quantas plantas aqui ela ia impedir que eu cultivasse. São as três ou quatro plantas pelo tamanho que ela está. Então, aqui ela toma o sol da manhã, da manhã, a partir de onze horas. Ela não pega mais sol, porque o orquidade sombrito já vai cobrir ela. Então, está aqui. Então, essa é outra planta que eu vou falar a história dela aqui para vocês. Vou colocar ela aqui no lugar e vou pegar essa planta aqui, se eu aguentar o peso. Gente, por isso que eu disse a questão de você ter um orquidário, se quer cultivar ametistoglossa, pelo tamanho que a planta fica. Você tem que ter uma grande estrutura para poder cultivar uma planta desse tamanho. Olha para aqui. Está acoplada no sanção do campo. Tem pedra brita, tem carviteira. Na época, há muito tempo, eu usava até o carvão. E eu coloquei ela aqui no cachepô e ela agudou no cachepô. Essa planta aqui tem uma história, gente. Essa ametistoglossa tem uma história. Essa planta aqui, a sua origem tem mais de 60 anos. Uns 60 anos, essa planta tem aqui. É esse vaso que tem 60 anos. Pô, mata muito longe, distante aí. Não é esse vaso que tem 60 anos. É a ancestralidade dessa planta aqui, tem quase 60 anos. Vou contar a história. Essa planta foi tia Marta, o esposo dela, que era mateiro, era caçador na época, encontrou essa frô, como ele chamava, na mata. E pegou essa frô e chegou em um pé de jacarandá, que era pequeno no espaço dela, no sítiozinho dela, e colocou essa frô no jacarandá. Essa frô é uma ametistoglossa. Só que ela não sabia o nome e nem sabia que era orquídea. Os antigos aqui, minha mãe e tantas outras, não conheciam orquídea. Conheciam como planta trepadeira. Aclândia, ametistoglossa, encicla, qualquer orquídea da nossa região, elas tinham como parasita, chamavam parasita, e planta trepadeira. Não conhecia como orquídea. E colocou essa planta aqui no pé de jacarandá. Essa planta desenvolveu, 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 desenvolveu. E eu nasci, eu nasci. E comecei a ir pra cá, tia Marta, e lá descobri que tinha essa planta aqui, no pé de jacarandá. Já era uma planta já imensa. Veja uma planta que tem 60 anos, né? E morreu muita planta, muita planta, e eu comecei a cuidar. Olha, meu filho, cura dela. E eu subia no jacarandá com uma escada, e limpava folha por folha, cortava, e salvou nessa planta. Ela pode levar umas pra tudo. E eu comecei a tirar bubos, três bubos, e trazendo aqui pra casa. Três bubos, trazendo aqui pra casa. Porque o pé de jacarandá já estava morrendo, morrendo. E ela morava em um sítio, e a cidade foi desenvolvendo, desenvolvendo, e engoliu o sítio dela. A casa dela ficou já dentro da cidade. Então não era mais um sítio, já era cidade. E o jacarandá estava morrendo, e a planta também estava morrendo. Então eu comecei a retirar essa planta, e colocar aqui no meu orquidade. Aqui na minha cidade, ninguém cultiva orquídea. Ninguém sabe o que é orquídea. Então eu tenho essa graça, essa dádiva de cultivar as orquídeas. Então eu comecei a cortar e trazer aqui pra casa. Chegou o ponto de jacarandá, onde ela era fixada, morreu. E aí, gente, como a cidade evolui aos poucos, aos poucos, ela teve que ser indenizada, porque a prefeitura ia abrir uma rua. Justamente nesse local onde estava o jacarandá, que teve que ser arrancado e demolido. Eu já tinha retirado toda a planta do jacarandá, e estava aqui. Se essa planta ainda estivesse no jacarandá, seria também destruída. Por falta de conhecimento, ver uma coisa assim, caneluda, sem flor, acharia até que não era planta, não era orquídea. E essa planta seria perdida. Então, toda essa planta que tem essa idade, os cortes dela estão aqui no meu orquidário. Então eu abatizei essa planta aqui, Catlea metistoglossa, tia Marta. E ela, vocês podem observar, que está com espata verde ainda, espata seca. Essa planta só floresce no mês de novembro. As outras estão florescendo, vocês podem observar, mas ela aqui só floresce no mês de novembro. Tia Marta, ela não enxerga mais, ela já tem 96 anos. Então, quando ela saía do quintal, quando começava a estrovoada no mês de novembro, ela dizia, parece que a flor está saindo, que eu estou sentindo o perfume, o cheiro da flor. Então, mês de novembro começava a estrovoada, era a época que a metistoglossa estava florindo. E eu chegava lá, tinha oito, nove, dez, doze cachos imensos de flores de metistoglossa. Então, um perfume muito bom. Ela conseguia saber que a planta estava florida por conta do perfume e a estrovoada, que era mês de novembro. E no meu orquidário também, a prova é essa aqui. Ela floresce no mês de final de outubro, novembro, até dezembro, essa planta está florescendo. Então, é uma história muito bonita, preservada, que eu pude preservar essa espécie que seria perdida. Veja um exemplar. São aqui remanescentes de uma planta que tem quase 60 anos de idade no pé de Jacarandá. Jacarandá era pequeno, se tornou uma árvore frondosa imensa e vocês não têm noção do tamanho que era essa metistoglossa. Olha o tamanho dessa aqui, que é a mesma parte da queda ali. Tem vários cortes. Ali foram três cortes, ficou aquela coisa imensa, né? Olha o tempo que tem aqui em casa também, ficou aquela coisa imensa. Tem essa aqui, esses cortes, então vários cortes. A maioria, a maioria, são remanescentes da antiga, da primeira, da única metistoglossa, Tia Marta, que se tornou aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove torceiras dessa planta aqui. Então, é uma planta especial, porque Tia Marta está com quase 100 anos. Ele disse, Tia Marta, sua planta está batizada, já dei alguns cortes a algumas amigas e está aqui no meu orquidário, preservada. Porque com certeza não estaria mais viva essa planta, porque ninguém cuida, ninguém ia zelar, cuida, nada. Ela estava lá abandonada, então eu tive que cuidar de abandonar e retirando aos poucos, para que a planta não se perdesse na história. Então, eu creio que tem muita gente que critica, que retirou planta da natureza, mas tem muita gente, se não fizesse esse papel de tirar de uma árvore, essa planta ou tantas outras, não existiria mais. Por conta de fogo, desmatamento, seca, a planta termina se acabando e morrendo. Então, se você puder preservar uma história de uma planta, é muito bom. Está preservado o meu orquidário, é um orquidário de outras pessoas, então é isso que importa. Então, Tia Marta, no mês de novembro, está florescendo. Assim que florescer, eu mostro a vocês um vídeo, ela florida. É uma planta muito bonita e uma curiosidade. Ela é tipo, mas aqui em casa já deu cortes tipo, a mesma planta. E em outras florações, vinha praticamente cerúria. Uma coisa que eu achava, assim, espetacular. Então, essa é a história que eu tenho que contar a vocês, Tia Marta e Tia Marta, que para mim tem um papel fundamental. Eu fui na casa dela para fazer um vídeo com ela, falando aqui do meu orquidário, Tia Marta e Tia Marta, mostrar a vocês o ambiente onde essa planta foi plantar durante 60 anos, que hoje virou uma rua, calçada, com passeio, com tudo. Mas só Tia Marta, eu estive lá, ela estava dormindo, não quis acordá-la. Fui na segunda vez, estava almoçando. Então, uma velhinha com 96 anos, não enxerga mais, não quis incomodar para esperar, para ela se arrumar, para sentar na portinha, para fazer um vídeo para vocês verem ela. Então, não tive essa oportunidade e eu achei que cansaria ela. Mas eu queria mostrar o local e mostrar a pessoa que é a Tia Marta. Uma preta, preta baixinha, não enxerga mais, mas tem uma história de vida muito boa, uma trabalhadeira, mulher guerreira, né? E que trouxe essa flor que plantou e que é uma metistoglossa e que tem 60 anos de história lá na árvore dela, que hoje não existe mais, mas que esses cortes dessa planta oriunda estão aqui no meu orquidário, ok? Então, digo a vocês, quer que a metistoglossa, cultive, mas sabendo que é uma planta muito grande, cresce bastante, toma muito espaço. Está aqui, eu deixei essa parte aqui só para elas, quando não aguentar mais. E outra, tem que ter um orquidário com bastante estrutura para suportar o peso que essas plantas têm. As caneludas, eu acho que uma das que mais crescem é a gutata e a metistoglossa. Eu creio que aqui, gente, tem mais ou menos uns 10 quilos, viu? 10 quilos. Vou tentar colocar aqui e encerrar o vídeo que está longo, mas para mim é muito importante contar essa história dessa planta para vocês. não é simplesmente uma história, isso aqui é praticamente um documentário de uma espécie de 60 anos que eu pude trazer para o orquidário, cuidar, preservar a história e a memória dessa planta. Então está aqui também essa moça linda, maravilhosa, perfumada. Quando estiver saindo daqui, eu vou cortar essas raízes, sem dó, sem piedade, e colocar ou em um cachepô ou em um vaso maior, ok? Então fique com Deus, deixe seu like, seu joinha, um abraço a todos os inscritos, um abraço. Não vou citar nome que eu vou pecar, mas todas as pessoas que nos curtem, que compartilham seus vídeos, que comentam, aquele abraço. Fiquem todos com Deus e curtam essa belezura, essa maravilha que é o nosso orquidário, as nossas plantas, não digo nossa, é a minha não, a de vocês também. As nossas raízes, o nosso vegetal, as nossas alegrias, também temos as tristezas. Então, glória a Deus por tudo e aquele abraço, fique todos com Deus e até o próximo vídeo, ok? Fui!